Opa, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, a criptomoeda Dash, a rede dela tá paralisada Olha isso daqui, desde 1 hora da manhã, 1 hora e 13 minutos, não foi gerado mais nenhum bloco Então esses pontinhos aqui são a rede funcionando, o negócio rodando De fato existem alguns períodos aí em que existe uma demora para o lançamento de um novo bloco Só que não, essa demora toda que você tá vendo aqui nessa linha, isso não é normal Então a ideia é que a gente tivesse vários pontinhos aqui E o que acontece, pelo menos o que se supõe que acontece É uma versão de atualização que aconteceu recentemente que ferrou com tudo Então veja só, o próprio responsável pelo Dash Core, o CTO Ó, ocorreu um problema durante a ativação da V19 do Dash Core A cadeia está paralisada e atualmente não está produzindo blocos Temos todos, estamos todos investigando o problema Continuarei com atualizações no Twitter conforme tivermos mais informações Mas até o momento não teve mais informações não E a situação realmente está bem crítica Só que isso, sei lá, eu já vi a Solana, se bem que a Solana toda hora que dá pau Mas eu já vi outras criptomoedas dando um problema similar Só que o que me deixou chocado é que o preço nem balançou, cara Você fala assim, ah, é porque são investidores maduros Que estão, é... Acreditam nos fundamentos da moeda e tudo mais Não, eu acho que não Porque, ó, teve uma oscilação, se você pega a base do candle até o topo De menos de 1% Né, você tem que pegar ainda a sombra mínima e sombra máxima Pra ver a oscilação completa Se você pega ainda o candle anterior até agora Né, a gente viu uma oscilação aí de 2.73% Sendo que a gente, sem ter esse problema na rede A gente já viu a oscilação aí de 6, 7% Tranquilo, né Se for pegar períodos anteriores ainda, olha isso aqui 13% de variação no dia E, ó, tem até um candle mais... Mais parrudo aqui de baixo, ó Isso sem ter queda da rede 13%, 13.5 Então, aparentemente ninguém mais liga pra Dash Será que a moeda tá oficialmente morta? Será que ela não aguentou o mercado de baixa? Porque, assim, responder em oscilação de preço Ela só responde com base em oscilação do Bitcoin Até então normal Mas que não há nenhum medo atrelado a isso Ninguém faz... sai vendendo e tudo mais Ou será que de fato Será que de fato o preço não caiu Porque as pessoas não estão conseguindo transferir pra corretora pra fazer a venda? Né Sei lá Cara, eu acho que quando chega num grau assim Que ninguém mais liga, ninguém mais fala nada, sabe O negócio tá quebrado e não parou o mercado Porque, pô Se o Bitcoin para Por um dia inteiro Arrebenta com o mercado O Ethereum Né Até Solana Tem um impacto gigantesco Cara, que posição tá o O Dash Vamos ver aqui no CoinMarketCap Vamos aproveitar Deixa eu fazer a busca aqui Ctrl F Dash Optoagésima Optoagésima quinta posição Caramba Tendência é que caia mais Porque simplesmente ninguém liga Daqui a pouco já vai tá aí na lista da Binance de moedas a deslistar Né De fato eu não acredito que eles vão deslistar Mas Que triste é, né Cara O mercado nem tá gritando Arrancando os cabelos por causa disso Eu penso que quando alguém fala bem de você É positivo Você deve tá Talvez Talvez você esteja acertando Quando o pessoal fala mal de você Você pode ter errado Mas pelo menos algum impacto você causou Mas quando não movimenta nada Poxa Aí a coisa é triste O que você acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários Até mais